Gente, boa noite. Hoje eu vou fazer minha rotina e a Júlia vai fazer o outro... Fala aí teu nome. Júlia Caralhinhos Comics Rodrigues. Juliana Rebelo de Oliveira. Escorregou, caiu na bananeira. Hoje a gente vai fazer nossa rotina. É? Qual é a rotina? Rotina... Rotina da manhã. Rotina da manhã e da noite. Gente, primeiro a gente vai mostrar tudo lá na cozinha. Vem Júlia. Vai lá. Olha. Aqui tem a cadeira, o banheiro, o banheiro, o banheiro. O banheiro tem um lado e um lado. Olha aqui. Agora vamos te mostrar a sala. Ah, o quarto lá depois a gente vai mostrar. Olha aqui a sala. O chão. Agora a gente vai aqui no quarto. Vem Júlia. Vamos ver o quarto aqui da Júlia e dos pais dela. Olha, uma blusa. É a blusa da mamãe. Aqui a blusa da mulher. As coisas que tem que arrumar aqui na cama. É. Uma televisão pra esses desenhos. Olha aqui, ó. Um espelho. E o seu asinho pequeno. Olha aqui, olha aqui. Também está aqui. Olha aqui o seu asinho pequeno. Mas olha aqui também. Uh, a gente pode jogar, baixar vários jogos. Olha aqui, ó. Bebê, tubarão. Olha, tem um monte de coisa. Deixa eu ver? E esse celular é bem pequenininho. Deixa eu ver. É do tubarão, bebê. É, muito lindo. Olha aqui, é um celularzinho bem pequenininho, né, Júlia? Que é o da Júlia. Deixa eu desligar. É difícil desligar, peraí. Ah, olha aqui, ó. Bora aí, aqui, ó. Na Play Store. Olha aí. Isso é amor. Meu coração avisa. Olha, uma chavinha. Não, não, é uma casinha. Olha. Olha aqui, ó. As coisinhas da Júlia. É o meu novo, do Kinderzor e Rosa. Que era o primeiro. Era o segundo do Rosa. Olha aqui, pessoal. Eu vou mostrar um monte de jogos aqui, ó. Só tem o jogo do Perpissar, que é um celular instalado pequeno. Isso aqui, ó. O jogo aqui, ó. Olha, gente. Olha como se joga. Vai aí, Júlia. Pega isso lá. Pra poder ensinar eles como é que se joga. Pimpô. Olha aqui, ó. Agora ela vai ensinar você. Peraí, que tem um erro aqui. Não, é pra apertar aqui, ó. Pronto. 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 Agora ela vai ensinar. Corrida. Corrida. É, corrida. Corrida. Aê, corrida. Tu quer ser qual? Eu vou, eu vou, eu vou ir com os três, mas só que primeiro eu vou ser do tubarão. É, vai. Vai. Vai, começou. Começou, 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 começou. É, tá que a gente já tá pegada. Tô sem ninguém atrás. Aê, ela jogou. Agora vem a baleia. É, vai. A baleia que eu adoro que sai água pelas costas dela. É, olha aí, ó. Olha aí, ela vai ensinar como se joga. Não vai, Júlia. Tá de perto, não vai de novo, mas só que agora eu vou ir com a baleia. Vai, começou a luta. Não é luta, é corrida. Ai, eles estão indo na frente. Tirei. Já era, tá bom? Vou ir de novo. Mas agora eu vou ir dessa próxima vez com a baleia. De novo, tá bem? Olha, ela já tá ensinando aí como se joga. Vou até mostrar aqui pra vocês. Ai, de novo. Vai, segura aqui. Cadê um erro aqui, tá? Um anúncio. É, anúncio. Ah, tá perdendo. Não, acho que é um doce perdendo. É um doce. A gente faz assim. Pum, 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 pum.